Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, não mais nada de seu likezinho, seu joinha aqui, se inscreve no canal Rapaz, você achou que o Baby Frame tinha acabado, né? Tava triste, magoado, e você, poxa, o Dan falou que acabou o Baby Frame Rapaz, eu falei pra você que tem outra nova série, a nova série chama o que? Hard Baby Frame Rapaz, chegou! Seguinte, é uma série, agora é o seguinte, eu quero ver os Maestria 10 aqui, ó Tá? Gente, não sobe de level, tá? Quem tá no Maestria 10 ali, segue meu rumo ali, 10, 15, sabe assim? Se você puder deixar no Maestria 10, vai ser os Maestria 10 mais fortes que vai ter aqui no Warframe, beleza? A gente vai ficar aqui um bom tempo no Maestria 10, gente, ó, um bom tempo E agora vai estrear o modo Hard Baby Frame Segue no fluxo, que vocês vão entender Seguinte, chega numa expansão aqui, e tudo que, ó, se aparecer gente fazendo igual, rapaz, é cópia Não tem como falar que não é cópia, é cópia Vou tá postando hoje, e a série começa amanhã E se neguinho estiver colocando o vídeo igualzinho, aí você vai falar assim É, tá que tô vendo os vídeos do Dan, é? Hum, ó, seguinte Hard Baby Frame Primeiro eu vou mostrar pra vocês, assim, o que que é, né? Vamos acompanhar aqui, ó, o percurso de aço, tá? Isso aqui, gente, é pros Baby Frame que tão lá Maestria 10, tá? Com os bichos já parrudos, beleza? Seguinte, ó lá, esses inimigos de aço, né? O percurso de aço O inimigo de alto nível acabou de chegar Teno, chegou a hora de um novo desafio É, Hard Baby Frame O sistema de origem está em constante transformação O nosso inimigo se torna cada vez mais poderoso Apenas o Teno, que apresenta a verdadeira maestria do seu arsenal, vencerá o que eu aguardo É, rapaz, vocês vão ler com mais calma aqui, ó, tem bastante coisinha aqui interessante, tá? Ó lá Ah, não tem muito, né? Vamos lá Após cumprir todas as missões do mapa estelar, quer dizer, depois você libera tudo Lembra? Falei, gente Mapinha pro mapinha Libera todos os planetas Faz tudo bonitinho lá Aí, beleza Vamos lá Não se põe com maestria Vai liberando os planetas Pegando a luzinha Pegando o forte Beleza? É o seguinte, ó Você poderá preparar para combater inimigos de nível superior Com esta autorização apresentamos o percurso de aço Uma nova maneira de reprisar o mapa estelar de qualquer das missões apresentadas em inimigos de nível 100 ou mais Então é o seguinte, você vai ver o Baby Frame aqui, ó Lá, batando o bichinho na nível 100, 120, 130, 200, que foda, não? Se prepara, o rádio Baby Frame chegou, rapaz E temos, ó Todas as missões apresentarão inimigos de nível 100 ou mais Ao completar cada região, você receberá novos emotes e troféus exclusivos Forme um esquadrão ou busque aventura por conta própria Baby Frame vai fazer sozinho Ah, mas a gente é Baby Frame, agora a gente evoluiu Tá? É rádio Baby Frame E prepare-se que vai vir uma nova cor do Baby Frame, gente Seguinte Não me contou normal Mas o Baby Frame evoluiu E vai ter uma corzinha agora mais Ah, ele vai evoluir, vocês vão ver que corzinha que vai ficar Beleza? Então é o seguinte Caso não esteja pronto para esse desafio Nesse momento, fique tranquilo Ele permanecerá que um dia você estará pronto para passar pelo percurso de aço E o Baby Frame tá pronto já, rapaz Já tava esse A10 lá Vai uma porrada Seus armamentos são instrumentos que compõem música E aos seus instrumentos chamam de uma canção Visite o Tenshin Olha lá Visite o Tenshin para saber mais Caso o Jug está preparado Beleza? Então vamos lá Continuar O que a gente vai fazer aqui agora, gente? A gente vai lá visitar o Tenshin Opa Tenos, né? Aí ele tá falando dessa chegada Tenos Olha lá Tenos, venha até mim Para que possa cruzar o percurso de aço Vamos lá Isso aí, esperando por você Show Então vamos lá fazer isso, gente Tô aqui com o meu Vauban Tô preparando ele Cala Tá, meu Vauban aqui Então vai ter uma cor diferente Para a minha conta normal, tá? O Baby Frame vai deixar de ser O Baby Frame vai deixar de ser vermelho Com um pouco de preto e dourado Vai partir para ter só uma outra cor Para diferenciar Beleza? Então vamos lá É... vamos lá Seguinte Ele vai procurar uma navegação, né? Vamos lá Vamos no... O King Chief fica no Relay Vamos lá Relay, Relay Achar o Relay aqui na Terra Tem que ter aí Aqui, ó Relay e Strata Vamos lá Nossa, uma luz tão forte aqui Depois eu vou ter que dar uma diminuída Porque essa luz aqui me já cego Deixa eu começar a ficar Vamos lá Aqui, ó Deixa eu só tirar uma dúvida aqui Que eu não sei se... Não, tá aqui, tá certo Vamos lá no Relay Eu tenho habilidade Essa Jorn Olha o Relay e Strata Baby Frame voltou Tá com saudade Eu sei que tá com saudade Mas não deu nem tempo Desse saudade Que o bichinho já vai vir Em Blaster, tá? Vamos apertar o ESC aqui João Pedro convidou para... Agora não Opa Mano, show Tranquilo 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 Opa, João Pan Deixa eu só dar o... Tranquilo aqui Tá, vamos lá Vou apertar o ESC aqui, ó Deixa eu só recusar aqui Viagem rápida Ó, tá vendo? Tem enche Tá? Cliquei nele Cadê o bichinho? Ele tá lá em cima, tá? Lá no topo Vamos lá Vamos subir o... Vamos subir aqui Você vai habilitar, tá? Provavelmente, né? Tem que falar com ele Eu vou falar com ele Legal, eu acho uma... Meu, bem feito isso aqui, né? Aí a gente não dá valor, né? Os caras constroem o cenário, ó Coloca a graminha Aí você passa batido Você nem olha e fala Tem um tipo um laguinho aqui, ó Tem tudo... Ó, tem um... Tem um... Ah, é os morceguinhos voando E os caras passam batido Nem olha, né? Gente, dá valor para a arte dos caras, né? Ó, legal Aí, cadê você? Tá todo mundo aqui já falou com ele, né? Vamos lá Poxa, você tá com também... Ué, você tá com a mesma cor, bichinha? Hum, você tá... É, mas vai ter outra cor Vamos lá Aqui, ó Percurso de Aço Vamos lá Os inimigos conhecem a sua força Suas lições o tornaram sábio O ódio os partilhos... Você é uma legítima lâmina fojada e afiada Mas mesmo as lâminas mais afiadas podem perder o fio E eles tentarão destruí-los Não sei o que eu faço agora É pra sempre Mostre-me o que você aprendeu e sobreviva Vamos lá, gente Parabéns Parabéns, parabéns ao vendedor A minha estima E os spoils Vamos lá Aceitar Aceitar, Tenshi, Challenger, na parte Yes Aceitei Tá, vou apertar esse aqui Vamos sair Deixar o Stratus Revei Saía Vamos lá Bom, agora você vai entender um pouquinho Do que é o Hard Baby Frame, rapaz Vamos lá Seguinte Depois que habilitou aqui Vamos lembrar Acho que é aqui, ó Navegação Ah tá Aparece esse símbolo Tá vendo aqui, ó Vamos ver o seguinte, gente O que a gente vai fazer aqui, ó Eu já liberei nas duas contas Todos os países, certo? Se você clicar aqui, ó É isso aqui Ah, ó Tá vendo, ó Tá tudo fechado, ó Tudo fechado Então como vai funcionar a nossa série, certo? Aqui, ó Tudo fechado, tá? A nossa série consiste em quê? Em liberar Com a minha conta E com o Baby Frame Todas essas conquistas, tá? Então o que eu vou fazer? Vou estar trazendo aqui Builds, tá? É... Específicas Para poder fazer esse planeta Então eu vou fazer Revenante Sarin Cora Outras armas Então a gente vai fazer o quê? Cada lugarzinho desse aqui Né? Pois bem, eu tenho que fazer esse primeiro aqui Eu vou estar trazendo para você Um vídeo sobre os lugares, tá? E aqui vai ser a série Vai se chamar Né? Vai ter o meu personagem normal E a gente vai entrar aqui Com o Hard Baby Frame Show? Tá? Então é o seguinte Deixa o likezinho Seu joinha aqui, tá? Aqui tá ativado, gente E para desativar Você vem aqui, ó Tá? Se você não quiser jogar dessa maneira Você clica aqui, ó Clicou Desativou Clicou novamente Entendeu? Ativou Beleza? Então é o seguinte Vou deixar vocês aí já preparado, tá? Porque na sequência Vai vir uma build aí Vai vir O primeiro que vai entrar aqui, rapaz É a minha Sarin Tá? É a Sarin que vai entrar aqui Já para poder mostrar o poder dela Que vai estreando Né? Acompanha o vídeo de mais tarde Do Hard Baby Frame Beleza, pessoal? Deixa o likezinho Seu joinha E quem achou que a coisa tinha Ficar acabado Ia ficar triste Não O Baby Frame voltou Só que voltou hard, rapaz Voltou aqui assim, ó Ó Olha como ele voltou, ó Voltou para vir com os bichos Level 100 mais Fala, pessoal Likezinho no vídeo aí E Ó E não esquece Eu vou tentar fazer live No YouTube Quarta e domingo Eu estou preparando Se não deu certo Hoje Mas estou preparando aqui Fazer umas lives na Twitch também, tá? Então a gente vai estar mescando Tanto na Twitch Quanto no próprio YouTube E umas livesinhas super Tá, gente? Então Não esquece Então deixa o seu like Que a coisa voltou Vou pegar A gente é hardcore agora Falou, pessoal Abraço para todo mundo aí Ó, se alguém copiar Essa ideia aqui É Mas Dá um Deslike para o cara Porque não é possível, né? Tem que ter credibilidade Copia dos outros não Beleza? Falou, pessoal Abraço para todo mundo aí Valeu